O teste de bromo é um procedimento simples para determinar a presença de ligações duplas carbono-carbono num composto. A cor castanha, característica da solução de bromo, desaparece à medida que a reação prossegue. Nos compostos com ligações duplas, como o caso dos alcenos, ocorre um ataque das ligações duplas por parte do bromo. Isto implica o desaparecimento da coloração da solução de bromo. Compostos sem ligações duplas, como o caso dos alcanos, não reagem com o bromo, mantente a coloração da solução de bromo. Isto é considerado um teste de bromo negativo. Encha uma pipeta com solução de bromo. Adicione solução de bromo a uma amostra de composto. Homogenize com uma vareta de vidro. O desaparecimento da coloração da solução de bromo é um teste de bromo positivo, presença de ligações duplas no composto. Adicione solução de bromo a uma amostra de um composto. Homogenize-se com a ajuda de uma vareta. A persistência da coloração castanha na amostra indica um teste de bromo negativo. A ausência de ligações duplas no composto. Aống de bromo a primeira eicularийções de bromo. A avgor da prioridade de uma vareta. A CIDADE NO BRASIL